Música Viemos para poder defender os nossos direitos, que nós precisamos de uma vida melhor. E a gente veio também lutar que a gente não está concordando com essa implantação da PEC 215. Se implantar a PEC 215, a gente não vai ter aquele poder, como se da aldeia, que a gente tem a demarcação de terra. Por isso que a gente está hoje no Congresso para defender o nosso direito, que é uma vida importante para os nossos indígenas do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto